São novas tecnologias para visar economia na conservação, na reparação das rodovias no estado do Paraná. Porque o volume de dinheiro para uma obra dessa é muito elevado. Então, sempre que há uma intervenção de uma rodovia, o volume de dinheiro é muito elevado. Então, esse encontro técnico é justamente para procurar baixar o custo, mantendo a qualidade ou elevando a qualidade.